Em época de declaração de imposto de renda, a rotina em um escritório de contabilidade é assim, não para. E com tantas informações de tantos clientes diferentes, os erros podem surgir e complicar a situação de um contribuinte. Uma vez você informando ali algum dado de forma que diverge com os dados da Receita, ela pode ser chamada a prestar esclarecimentos. Em 2012, a Receita Federal, em Uberlândia, espera arrecadar R$ 90 milhões com as declarações e restituirá R$ 60 milhões. Durante o ano passado, já foram recolhidos com o imposto de renda R$ 307 milhões. Ao todo, a regional de Uberlândia conta com 194 mil contribuintes. E até ontem, 23 mil haviam entregado a declaração. E dentre eles, sempre tem alguém que já enfrentou problemas com o leão. Há alguns anos atrás eu tive, por ter feito uma doação naquele programa aí 6%, né? Houve um problema de checagem de valores com o conselho tutelar, com a confirmação de empresa, e eu fiquei com a devolução presa quase que um ano e meio, mas recebi também. Entre os principais erros cometidos na hora de fazer a declaração estão não declarar os rendimentos de algum dependente, omissão de rendimentos ou não declaração de diferenças salariais de anos anteriores. Contribuinte que tem um dependente, e esse dependente tem um rendimento, que seja um estagiário. O rendimento de estágio é um rendimento tributável. Então, se o contribuinte considerou essa pessoa como dependente na declaração, ele tem que incluir também o rendimento do estagiário. Ao todo, 5% dos contribuintes de Uberlândia devem ser pegos na malha fina este ano. E se complicam principalmente aqueles que não ficam de olho no prazo para a retificação. Além disso, a Receita Federal alerta aqueles que tentam passar a perna no leão. Mesmo que a malha fina não identifique o erro agora, no futuro, esta pessoa pode ter problemas. A Receita Federal dispõe de outros dados também, que posteriormente o contribuinte pode ser incluído em procedimento de fiscalização. E o prazo para ser incluído em procedimento de fiscalização é de 5 anos.